Nanomateriais em medicina e biotecnologia. A utilização de nanomateriais na área da medicina e biotecnologia tem despertado um grande interesse e entusiasmo na comunidade científica devido ao potencial revolucionário que esses materiais oferecem. Os nanomateriais são estruturas com dimensões na escala nanométrica, que possuem propriedades físicas, químicas e biológicas distintas dos materiais em escala macroscópica. Essas propriedades únicas tornam os nanomateriais altamente versáteis e promissores para uma ampla gama de aplicações em medicina e biotecnologia. Uma das principais aplicações dos nanomateriais na medicina é na área de diagnóstico médico. Os nanomateriais podem ser funcionalizados com moléculas específicas, como anticorpos ou ligantes, que se ligam seletivamente a alvos específicos no organismo, como células cancerígenas. Essa capacidade de direcionamento permite a detecção precoce de doenças, como o câncer, através de técnicas de imagem avançadas, como a ressonância magnética ou a tomografia por emissão de positrons PET. Além disso, os nanomateriais também podem ser utilizados na entrega de medicamentos, conhecida como nanomedicina. Os nanomateriais podem encapsular fármacos e transportá-los para locais específicos do corpo, permitindo uma liberação controlada e direcionada dos medicamentos. Isso pode melhorar a eficácia dos tratamentos, reduzir os efeitos colaterais e aumentar a biodisponibilidade dos medicamentos. Outra aplicação importante dos nanomateriais na medicina é a regeneração de tecidos. Os nanomateriais podem ser projetados para imitar as características da matriz extracelular, fornecendo um suporte estrutural para as células e promovendo a regeneração de tecidos danificados. Por exemplo, os nanofios podem ser utilizados como um substrato para o crescimento de células neurais, estimulando a regeneração de tecido neural em casos de lesões na medula espinhal. Além disso, os nanomateriais também encontram aplicação na área de biotecnologia. Eles podem ser utilizados para a produção de biosensores altamente sensíveis, que detectam a presença de moléculas específicas, como proteínas ou DNA, em amostras biológicas. Esses biosensores têm aplicações em diagnóstico clínico, monitoramento de alimentos e detecção de agentes patogênicos. No entanto, embora os nanomateriais apresentem um enorme potencial em medicina e biotecnologia, também é necessário considerar os desafios e preocupações associados ao seu uso. É importante garantir a segurança dos nanomateriais e entender seus efeitos no organismo humano e no meio ambiente. Além disso, questões éticas relacionadas à manipulação e uso desses materiais também devem ser cuidadosamente consideradas. Em conclusão, os nanomateriais têm o potencial de revolucionar a medicina e a biotecnologia, oferecendo soluções inovadoras para diagnóstico, entrega de medicamentos, regeneração de tecidos e biosensores, que podem melhorar significativamente a saúde e o bem-estar da sociedade. A capacidade dos nanomateriais de interagir com sistemas biológicos em nível molecular abre novas possibilidades para diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e terapias mais eficazes. No entanto, é importante que o desenvolvimento e a implementação dos nanomateriais sejam conduzidos de forma responsável. Os órgãos regulatórios devem estabelecer diretrizes claras e rigorosas para avaliar a segurança e a eficácia dos nanomateriais antes de sua utilização em aplicações médicas. Além disso, é fundamental promover pesquisas contínuas sobre os efeitos dos nanomateriais na saúde humana e no meio ambiente, a fim de garantir que sejam adotadas medidas de precaução adequadas. Os nanomateriais representam uma promessa significativa na medicina e na biotecnologia, mas também é importante ter em mente os desafios e as considerações éticas envolvidas. É essencial que a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação desses materiais sejam orientados por princípios éticos, garantindo a segurança, a equidade e o benefício para a sociedade como um todo. Em suma, os nanomateriais têm o potencial de transformar a medicina e a biotecnologia, oferecendo soluções inovadoras para diagnóstico, tratamento e regeneração de tecidos. A capacidade de direcionamento e liberação controlada de medicamentos, juntamente com a sensibilidade e seletividade dos biosensores baseados em nanomateriais, pode revolucionar a forma como lidamos com doenças e monitoramos nossa saúde. No entanto, é essencial que o desenvolvimento e a implementação desses materiais sejam conduzidos com responsabilidade, garantindo a segurança e a ética em todas as etapas. Com o devido cuidado, os nanomateriais podem desempenhar um papel crucial no avanço da medicina e da biotecnologia, trazendo benefícios significativos para a sociedade.